É uma ilusão você achar que vai passar fibra e construir é barato, é barato, mas manter esse treco é caro. E eu digo para vocês por experiência própria, porque é o seguinte, se você pega, por exemplo, 40 quilômetros de fibra, se eu tivesse uma caixa de emenda a cada 2 quilômetros, eu teria quantas caixas? 20 caixas, ok? Ao longo de 3 meses eu teria 20 caixas, porque vai romper. E quando romper, eu tenho que colocar duas caixas no meio. Vamos supor que em 3 meses rompeu quantas vezes? Vamos pegar a calculadora, me ajuda aqui com a calculadora. Dá um chute aí. Em 3 meses, em 40 quilômetros, você vai ter uma ocorrência, 3 ocorrências por mês, pelo menos. Puts, é pouco. É pouco. Não, para a região metropolitana é pouco. É pouco. Aumenta um pouquinho isso aí. Aumenta aí, como é que é o... Então, a gente tem tido uma média de 3 ocorrências por... Não, nós, não nós. Não, nós. Um provedor tradicional numa região metropolitana. Eu digo uma por semana. Uma por semana. Então, ficaria 4 por mês. Em 3 meses... Doze ocorrências. Doze ocorrências. Então, estamos com o número do uso na cabeça. Se cada ocorrência, 100 reais já é da caixa de emenda. Tá? Mais, sei lá, um pouco de cabo, que tem que usar... 100 metros de cabo. O cabo é 2 reais. Mais 200 conto. Sim. De cabo. Já estamos com 300 prata. Mais, botar aqui, 200 conto de mão de obra indireta. Já estamos com 500 reais. 500 reais seria o custo de tratar um rompimento numa fibra? Nessa faixa. Pode ser dizer aí... Tá um pouco alto, tá um pouco mais... Mas tá por aí. Estamos com um valor razoável, não estamos? Com certeza. Apesar que eu exagerei nesses 200 metros de fibra. Tem mais coisa. Nesses 100 metros de fibra. 100 metros não daria, não. Daria 30. Mas vamos voltar em conta aqui. 100 mais, sei lá, 60 reais de fibra, que seria 30 metros de fibra. 160. Mais 200 conto da mão de obra. 360. Dá um pouquinho mais que tem. Muito bad, tem álcool, tem uma série de fibra. Tem alça. Tem alça, transformada, tá bom. 400 pratas, cada rompimento. Então eu diria que 12 rompimentos custaria para o provedor 4,800 em 3 meses. E facilmente vai ter isso. Se romper uma vez por semana, pode ser que rompa mais. Rompa mais. Só de material. Só de um custo indireto, né? Porque eu somei aqui um custo indireto, mas custo direto. Seria a caixa de emenda, fibra e mais a galera ir lá consertar. Eu chutaria aqui. Vamos supor que fosse uma contratação terceirizada só para tratar rompimento de fibra. Quanto que o cara me cobraria? 500 conto para consertar. Eu pego os 500 conto e multiplico por 56 semanas no ano. Eu gasto 28 mil para consertar um rompimento por semana. E 40 km de fibra daria facilmente um rompimento por semana. E 40 km de fibra daria facilmente um rompimento por semana. E 40 km de fibra daria facilmente um rompimento por semana. E 40 km de fibra daria facilmente um rompimento por semana. E 40 km de fibra daria facilmente um rompimento por semana.